E aí, gente! Hoje estamos aqui no Rio Grande do Norte, em Baldo Sul, lugar maravilhoso e a gente gosta de subir. Olha só esse baldo! Perfeito, né? Muito bonito. Para quem não conhece, Baldo Sul fica perto de Natal, acho que mais ou menos uns 80 quilômetros. E tem uma praia bem conhecida, muito famosa, que é a Praia da Pipa. Praia de Pipa, não é isso? Isso, e a Praia do Amor também. Praia do Amor, Praia de Pipa, Praia do Giza, que é praia que não acaba mais. Cada uma mais bela que a outra. Muito bom, vale a pena conferir. Vamos lá dar uma volta? Vamos ver a cidade. E aí, vamos lá, para o nosso rolê. Veio que cidade maravilhosa. E aí, vamos lá. 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 Estamos aqui na praia de Cacimbinhas. Você pode ver aí um visual maravilhoso. Desculpe o áudio, a questão do vento, que dá um pouco forte hoje, mas o visual vale muito mais do que isso. E aí, vamos lá. 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 E aí